Olá pessoal do Colégio do Bosco, tudo bem com vocês? Eu sou a Catarina e sou aluna lá. Eu vim falar um pouquinho do colégio, como eu gosto bastante. Além de brinquedos super divertidos e legais, tem professores excelentes. Eu gosto do Colégio do Bosco porque eu estudo lá desde pequeno e lá é bem legal. Eu gosto muito de estudar no Bosco porque ele é muito divertido. Neste momento de pandemia está sendo muito difícil, mas com as aulas virtuais estamos aprendendo muito, muito, muito. Obrigado aos professores pelos carinhos e a colaboração. Eu gosto de estudar no colégio porque o ambiente é agradável e os colaboradores fazem o possível para que a gente sinta confortável. Olá, meu nome é César Augusto Trigueiro Pereira, eu tenho 11 anos e eu sou um estudante do sexto ano do Colégio do Bosco. Primeiro eu quero começar falando o porquê de eu gostar do Colégio do Bosco. Eu gosto do Colégio do Bosco porque desde os primeiros anos na escola eles já nos capacitam, dão ferramentas para o vestibular, para a faculdade, para o Enem, para o futuro, para que no futuro sejamos bons profissionais, possamos mudar o mundo. E também é uma escola muito virtual e tecnológica. Por isso, desde o começo da pandemia, nós já estávamos tendo aulas remotas.